O final do ano tá aí, que tal deixar sua casa nova pro Natal, é nó Edson? Com certeza, não deixe pra última hora, gente, vamos lá. É textura e grafiato, 50 quilos por apenas R$ 59,99. Tanto textura como grafiato na cor branca. Precisou de 25 quilos, tem um montão aqui. Tanto textura como grafiato também por apenas R$ 31,99. Se precisar na cor, Edson. Sem novidade, é chegar aqui, folhear o catálogo de cores, entendeu? Que não é tão pequeno, produzimos pra você com uma pequena diferença de preço. Fala pra gente da mão de obra. Sem problema nenhum. Precisou de mão de obra, gente, não deixe pra última hora. R$ 22,00 o metro quadrado aplicado pra você. Isso material é mão de obra. Prontinho pra você por apenas R$ 22,00 o metro. Melhor custo-benefício em tintas. Com certeza, vamos lá. Temos o Souvenir Grazulite aqui em promoção por apenas R$ 99,99. Souvenir Max, R$ 189,00. Massa Corrida PVA, R$ 29,90. Telefone e endereço. Tamo no coração da Paraibuna, 631, anote o telefone aí. R$ 39,41, 2011, não perca tempo. Esse é o telefone da economia, corre pra cá. Vem, Mundial. Não deixe pra última hora, final do ano tá assim, ó. Vem.